Eu não entendi porque eu falei esse conselho pra ele, mano. Eu nem te conheço, velho. Caralho, eu sou um merda, mano. Isso tá certo, irmão. Você é o cara. Você acertou a boa, mano. Você é visionário. Eu acho que esse aí é o do Bob Sandro. Salve, rapaziada. Tudo certo, tudo certo. Eu peço só uma coisa aqui pra gente se organizar, que vocês fiquem lado a lado com os seus gerentes e quase duplas, né? Todo mundo tá em dupla, então vamos fazer um círculo, um semicírculo aqui. O Gabi virou funcionário agora, né? Como se fosse um ritual aqui. Meu irmão, por que você não cuida da tua vida aí? Cara, eu não funcionário, eu cuida de dois minutos. Que história de temporada. Muito obrigado aí, irmão. Não sabe de nada. Não sabe de nada. Olha só a mensagem que eu recebo, rapaziada. Olha essa porra, velho. Se liga. Ó, ninguém tá conseguindo vender gasolina, não. Tem uma galera já pensando em fazer protesto. Então, família, chegou a hora, viu? Tchau.